Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E cara, a gente estava vendo que nos grupos do Facebook a galera testando os carros que vão chegar para a gente no próximo update. E ontem durante as nossas lives da Twitch, um dos nossos seguidores passou um erro que tem no jogo para variar o Forza Horizon 5 com mais um erro, né? Olha só, eu vou te mostrar aqui, mas fica por sua conta e risco se você quiser testar. Eu estou testando aqui porque, mano, eu já estou de saco cheio desses bugs já. Ó, aperta o botão Start aí, vai aqui no seu centro criativo, aqui no canto de azul está escrito Design de Pintura, clica lá. Por exemplo, eu vou apertar o botão de buscar, né? E vou aqui procurar a marca de um carro que é novo aí no jogo. Por exemplo, o carro que eu gosto muito que é a BMW. Aqui eu coloco o modelo BMW M8, que é a BMW de DLC que vai vir no próximo update. Eu mando buscar aqui. Provavelmente isso acontece com qualquer carro de DLC que os desenvolvedores colocam lá numa data prevista para você pegar eles, tá? A partir do momento que eu clico aqui, aí ele está falando que eu vou aplicar o design no carro. Só que ele pede para eu fazer uma viagem rápida para o festival na hora que eu pegar o carro. Então, eu vou... Eu cliquei para confirmar e aqui eu posso comprar o carro. Eu posso simplesmente comprar o carro aqui, ó. Comprei a BMW. E para quem tem muita curiosidade que nem eu, ainda mais que eu sou fanzaço dessa banheira aqui. Olha só, eu posso fazer aprimoramentos. Lembrando que não. Pelo que eu vi, só dá para testar no Rivies, tá? A gente pode testar aqui as opções de motor que tem nela. Deixa eu ver aqui. A gente tem... Eu vou tentar deixar ela original, só para testar mesmo. Ela é um carro já AWD, então é um carro bem seguro de controlar. Ela tem essas peças aqui, ó. Para-choque, ela tem esse aerofólio aqui que é um pouco maior. Tem esse aqui que eu achei muito pequeno para ela. Tem com nada e esse do Forza aqui, né? O do Forza faz milagre. Eu vou colocar esse modelo aqui. Tem esse aqui, ó. Para-choque, esse aqui, o traseiro. Vou colocar. Tem esse aqui também, que é uma saída de ar da parte frontal aqui do carro. Vou colocar. Tem a saia lateral, que não é aqui, né? Geralmente a gente coloca a saia lateral e fica um giroflex. Deixa eu ver. Eu vou botar um pneu de rally nesse carro aqui. Pera aí que eu vou te mostrar como é que faz para testar o carro, tá? Eu acho que ele está com aderência ok. Pera aí, deixa eu ver se dá para colocar mais peças aqui. Dá para colocar isso aqui, né? Vou colocar esse aqui, não vou colocar muito não. Esse aqui de corrida. Vamos lá, pera aí. Vou colocar isso aqui também. Tem como colocar seis marchas. Redução de peso, dá. Deixa eu ver. E redução de peso só dá para deixar até aqui. 1.900,6 kg, né? O pessoal que testou ela disse que ainda é um carro bacana para andar ainda. Beleza. Agora eu vou te mostrar como é que faz para testar o carro, tá? Pelo que eu vi, a partir do momento que eu troco de carro, esse carro fica na minha garagem e eu não consigo pegar ele. Porém, se eu entrar no modo rivais aqui, online, rivais. Qualquer modo rival que você quiser, dependendo do carro que você for pegar, né? Por exemplo, eu vou... pode ser... pode ser essa pista aqui só para olhar mesmo. Eu vou entrar na categoria do carro. Clica aqui. Eu tenho um outro aqui que já está pronto, ó. Vou pegar ela. Vamos lá, vamos testar esse modelo aqui que eu estou testando. Ele nem está com largura de pneu, tá? Então, não está completo a configuração. Eu só quis mostrar aqui para você mais um erro que está tendo no jogo. É impressionante. Tem até um site que fala que o Forza Horizon 5 é o jogo que veio com mais erros. E a gente tem mais esse erro aqui, que provavelmente vai ser resolvido no próximo update. Enquanto isso, está todo mundo testando os carros. Não é ventilado também. Eu vou ver como é que faz para andar com o Porsche. Se eu conseguir fazer isso, eu vou trazer aqui para você também, tá? Então, olha só. Assim, lembrando que é por sua conta e risco, tá? Eu estou testando aqui porque, mano, eu acho que, eu acho, na minha opinião, isso aqui não pode banir o jogador, não. Por quê? Eu não estou utilizando nenhum programa para fazer isso. Não fiz nenhum glitch no jogo. Nenhum glitch. Esse é tipo aquele... Lembra daquele recurso que a gente tinha de correr automático? Deixar o carro correndo automático e ele farmando e depois a gente ir pegando, trocando pelas roletas? Aquele esquema lá que todo mundo sabe, quem começou no jogo? Pois é a mesma coisa. Isso aqui é um recurso que tem dentro do jogo. É um recurso que tem dentro do jogo. Então, se... Isso aqui é um erro dos desenvolvedores. Então, eu estou fazendo isso aqui, mas é para zoar com eles mesmo. Porque, tipo assim, a gente está com tanto problema no jogo e os caras estão se preocupando com umas coisinhas banais, né? Ao invés de resolver a quantidade de problemas aí que está deixando a galera chateada, principalmente no modo online aí. O pessoal que quer organizar corridas particulares, selecionar suas próprias pistas, não está tendo essa opção. A gente está com um problema aí de diferentes climas, né? Para os jogadores. Às vezes está de dia para mim e está de noite para você. Chove para mim e não está chovendo para você. Olha só, eu estou aqui no passe de carros e a gente tem esses modelos aqui, ó, que vão chegar para a gente. A gente pode fazer esse esquema com qualquer um desses modelos aqui para a gente testar. Eu acredito que isso aqui não pode levar a banho para fazer isso aqui porque você viu que eu não fiz nada de glitch no jogo. E olha só, depois que você entra na garagem, se você selecionar outro carro, você não pode pegar ele mais, tá? Você só pode pegar se você entrar no modo rivais, qualquer pista, para você dar uma volta com o carro, beleza? Então aqui para mim, eu estou te dando um exemplo, eu acho que eu já estou com duas aqui, né? Uma que eu tinha testado ontem e esse é o exemplo aqui que eu estou trazendo para você. E olha só, mano, minha overclock está aqui. Muito bom aí para quem quer treinar, quer ter concentração, mais disposição. Principalmente quem chega do trampo, está cansado, não está com muita cabeça para treinar. Cara, recomendo demais, tá? Tá todo mundo tomando, aprovando, eu gostei e recomendo para você. O link está na descrição com o meu nome aí que vai te dar um desconto, beleza? Até o próximo vídeo.